Música Massas com as multidões Galera, hoje eu vou começar me perguntando uma coisa que muita gente tem curiosidade É... O repórter que você é é um personagem ou é você daquele jeito na vida mesmo? Não, sou eu mesmo É você daquele jeito mesmo? Sou porque... Desde moleque, desde criança que eu gosto do povo Me dou bem com a massa E aí, quando eu entrei na TV Eu nem imaginava o que ia fazer na televisão Apareceu assim De repente Foi uma oportunidade Eu abracei E comecei a perceber que Pô, velho, o povo queria se ver na televisão, entendeu? O povo... E eu sou muito dado Aquele cara que chega pra fazer uma pauta E converse com o povo Fico ali dialogando Entro na casa Se tô com fome como Aí, o pessoal... Acho que o pessoal pensa, pô, velho, é um cara de televisão, né? Entrar em minha casa Tomar meu café Almoçar comigo Hoje mesmo fazer uma matéria em Undina E a gente leva marmita, né? Eu levo minha marmita E aí, meu irmão Era pra entrar 11h50 no ar ao vivo E eu lá, pô, vou comer aonde? Aí me embiquei na casa de uma coroa Eu até fiz uma história na casa dela Então assim, pra ela deve ser diferente, né? Pô, um repórter na minha casa e tal Aí eu peguei e abri ali a... E não é pra aparecer É porque eu tava com fome mesmo E queria um lugar pra comer Aí comi e lavei o meu... A minha... O tapoé, né? O vaso lá É Ela viajando Eu falei, pô, eu nunca imaginei que você viesse na minha cozinha Eu falei, se ela não me convidou Se me convidar, eu venho outras vezes E aí foi fluindo, fluindo, fluindo E essas pautas minhas aí Sempre demoradas Porque além de fazer um buraco Eu fico resenhando com o povo, né? Se bem que é uma resenha produtiva, né? Que sempre rola uma outra pauta Em cima de uma resenha É porque você não viu o outro buraco que tem ali atrás E é isso E talvez, Jorge, o diferencial esteja aí É você dar atenção pro povo É, pô Não é aquela coisa Você chegou, fez e vazou Chegou, comeu, sentou, conversou, deu risada É atenção Muitas vezes Uma mãe de família Um pai de família Uma senhora Um senhor Só quer atenção Uma criança É